E um homem de 30 anos foi preso nesta terça-feira em Lagoa Formosa por furtar o videogame do sobrinho de 19 anos. Segundo a polícia militar, no momento da prisão, o tio debochou dos policiais dizendo, abre aspas, não vai dar em nada, fecha aspas. O jovem contou aos policiais que ele e o tio moram na mesma casa. Disse ainda que o tio usa drogas e que provavelmente pegou o videogame para trocar em entorpecentes. Com as características descritas pela vítima, a polícia conseguiu chegar ao tio, que confessou o crime e foi preso. Quando chegaram na delegacia, o suspeito disse que, como não havia testemunhas do ocorrido, a situação não iria dar em nada. O homem ainda ameaçou o sobrinho na frente dos policiais. O videogame não foi encontrado e o suspeito se negou a dizer o que fez com o aparelho.